Se as eleições para senador da república fossem hoje, aqui em Mato Grosso, se os candidatos fossem esses? Blário Maggi, Mauro Mendes, Jaime Campos, Zeca Viana, José Medeiros e Nilson Leitão, em quem desses você votaria para senador? Pelo trabalho recente, bem feito, que apareceu para a população, eu acho que o Mauro Mendes talvez tivesse meu voto. Nilson Leitão. Por quê? Porque eu vejo que não tem nenhum passado corrupto, alguma coisa assim, a gente vê hoje que a pessoa tem algum passado meio negro, né? Blário Maggi e Jaime Campos. Por quê? São políticos que eu já conheço e que já fizeram para o Mato Grosso. Para senador, eu vou te dar alguns nomes. Blário Maggi, Jaime Campos, Mauro Mendes, Zé Medeiros, Zeca Viana ou Nilson Leitão? Qual desses seria o seu voto? Mauro Mendes. Por quê? Ele fez um bom governo na prefeitura de Cuiabá, né? Então tem capacidade para ser senador. Jaime Campos e Blário Maggi. Por quê? Ah, porque eles são, um que já é, Blário já é senador. E o Jaime também já foi e são políticos que tem nome, né? E sabe fazer para o Mato Grosso. Eu votaria para Mauro Mendes. Eu sou da rede municipal, sou professora e para mim, no poder dele, foi um ótimo prefeito, né? Se as eleições para senador fossem hoje e os candidatos fossem esses aqui em Mato Grosso, Blário Maggi, Jaime Campos, Mauro Mendes, Zeca Viana, José Medeiros e Nilson Leitão, em quem desses o senhor votaria? José Medeiros, José Medeiros e Mauro. Por quê? Porque eu acho que o Zé Medeiros está fazendo um bom trabalho lá no Senado. Eu moro em Brasília, por acaso, e estou sempre acompanhando ele. Agora, os outros são realmente iguais, já estão fora de moda, né? Qual que a senhora votaria? Mauro Mendes. Mauro Mendes? Porque ele foi prefeito da cidade e ele foi para mim, foi um bom prefeito para mim. O Nilson Leitão e Jaime Campos. Por quê? Bom, eu coloco sempre pelo desenvolvimento, né? Então, dentro do desenvolvimento, eu acredito que o Nilson Leitão aí na região do Nortão tem feito muita coisa, embora o Jaime já tenha sido senador, mas vamos, é assim, é desenvolvimento, eu vejo pelas ações. Blário Maggi, Jaime Campos, Mauro Mendes, Zé Medeiros, Zeca Viana ou Nilson Leitão. Qual que você votaria ou não votaria? É, Jaime Campos ou então Mauro Mendes. Porque os dois são bons. Então, eu acho que eles merecem, porque fizeram alguma coisa. Enquanto, muitos por aí só falam que vai fazer, vai fazer e não faz. Amigo, se as eleições fossem hoje para senador em Mato Grosso, se os candidatos fossem esses aqui, ó. Blário Maggi, Jaime Campos, Mauro Mendes, Zé Caviana, José Medeiros e Nilson Leitão. É, mesmo com todos os problemas apresentados aí, inclusive o nome do senador Brário Maggi ter sido mencionado nessas investigações, eu acredito que o nome dele eu votaria. E o segundo voto, acredito que o senador Medeiros ou o próprio Jaime Campos. Olha, são nomes muito fortes e muito comprometidos com o nosso estado. Eu gostaria de ver a atuação novamente do Jaime Campos. Você votaria para o Jaime? Sim. Quem você votaria dessa lista aqui? Eu votaria no Jaime Campos, primeiro. E no segundo voto, meu ponto de vista, Medeiros. Brário Maggi, senador, Jaime Campos, Mauro Mendes, José Medeiros, Zé Caviana ou Nilson Leitão? Qual que você votaria? Jaime Campos. Teria o seu voto? Sim, porque até agora não tem denúncia contra ele, não está de tornozeleira. Ele disse uma coisa um dia desse, muito interessante. Falaram em eleição, em política, é o candidato. Ele disse assim, vai depender do que não tiver com tornozeleira, é que será o candidato.